A CIDADE NO BRASIL Na nossa missão no sertão, temos duas casas, patos e condados. Na nossa missão em patos, temos Encontros com os olhos de crianças Visitas aos hospitais Informamos grupos de consagração à Nossa Senhora E fazemos a entronização dos quadros dos Sagrados Corações de Jesus e Maria nas famílias Também temos a nossa missão no shopping Com adoração ao Santíssimo Sacramento Sala de aconselhamento E a Santa Missa Levanto todos a terreno e encontro com Jesus Aonde todos os amantes Em Condado, além de visitarmos as famílias e as escolas Temos a grande missão da construção do Santuário de Deus Pai Todo-Poderoso A CIDADE NO BRASIL Por isso amamos as pequenas coisas Termindo com carinho e alegria os nossos irmãos Eu vos aliviarei A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL